Eu já quero saber do armário de você, velho. Como é que é o armário de você? Como é que é o armário de uma high school? Eu ficava procurando... Eu ficava procurando não, porque eu não tinha. Eu ficava pensando... Como seria ter um armário na época da faculdade? Tipo assim, não precisava levar aquela mochila pesada da escola pra casa. E quando eu pegava a busão em São Paulo, ficava levando aquela mochila gigantesca e falava, mas se eu tivesse um armário igual o Christian lá na série, seria perfeito pra mim. Mas calma aí, você acabou de cometer um crime aí. Você tava pegando a busão com a mochila nas costas? Se você pegar a busão, chega, a mochila nas costas, você não vai jogar pra fora do busão, velho. De brincadeira. Você é o tipo do cara que nem jogava pra fora. Mas e aí, como que era ter armáriozinho de você aí, gente? Você tinha um pôster no armário também? Cara, deixa eu te falar. Você continua levando as coisas pra casa. Não tem jeito. Óbvio que não. Você tem que levar o livro pra casa pra fazer o trabalho. É. Assim, eu quando cheguei aqui... Eu cheguei aqui, era pandemia, então. Tipo, eu não fui na escola no primeiro ano. E depois, no meu segundo... É, no meu segundo... Eu lembro que eu ganhei o armário, eu usei, tipo, duas vezes. Deixa eu botar um livro. Falei, ah, muito chato ficar indo e voltando pra ir no armário, pegar o livro. Sendo que eu tenho que levar pra casa, só vou deixar tudo comigo. Pois é. Eu nunca usei o armário na escola. Pra mim também foi assim. Eu acho que bem no início que eu cheguei... Decepcionada. Bem no início que eu cheguei também. Eu falei, nossa, cadê o armário? Perguntei pra todo mundo na escola. Gente, cadê nosso armário? Eu quero o meu armário. Ah, ninguém usa, não sei o quê. Aí era tipo assim, lá longe. E aí eu usei também algumas vezes. Eu falei, ah, não, tem que ir lá buscar o livro. Pegar o livro de novo. Já não quero. É muito velho, porque o tamanho da escola é... A escola é grande. É, tem lugares diferentes, né? Minha escola é tipo em corredores diferentes. Mas você não quer parar, tipo assim, no passing period que você vai pra ir pra outras aulas. Só tem 10 minutinhos na minha escola. E eu não vou parar, em vez de falar com meus amigos pra ir lá no meu armário pegar um livro. Eu só vou ficar comigo. Ah, faz sentido. É muito longe, sabe? A escola é bem grande. E cada aula é num lugar diferente, né? Essa é uma coisa que me chocou muito. É, a gente que muda de sala, não de professores. É, o professor. É. E você não... Tipo assim, lá no Brasil é tipo tomar ABC, né? Sei lá. É. Aqui não. Cada aula é com uma turma diferente. Isso é bom, mas é ruim também, né? É. É difícil porque você não consegue ter aula com seus amigos, assim. Você não escolhe muito o que você quer fazer. E tipo assim, pra mim, pelo menos, quando eu cheguei aqui, eu tinha ficado, ah, eu odeio isso. Porque eu fiquei... Eu era muito próxima dos meus amigos no ensino fundamental, assim. Aquela turma que você faz que vira seus amigos threads do seu ano. Aqui você... Pelo menos você tem a oportunidade de conhecer muita gente. Mas vai ter aquela aula que você vai ser amigo tipo da sala inteira. E vai ter aquela aula que você não vai conhecer ninguém. Não vai querer falar com ninguém. É. Então esse que é o problema. E você tem que ficar com isso o ano inteiro. Assim. É. É o semestre inteiro, né? É por semestre. É. Pode crer, velho. É muito diferente, né? É porque na faculdade é por semestre. É por semestre. É por semestre. Calma aí. Vocês chegaram e fizeram o high school inteiro aqui ou vocês fizeram um pouco no Brasil e depois vieram pra cá? Eu fiz inteiro. Eu fiz inteiro também. Eu ainda fiz seis meses de middle school. Aqui. Aqui. Deus me livre. O que é o meu ensino? É o ensino fundamental 2. É o oitavo ano eu fiz. Ah, o oitavo ano. Eu não leio o oitavo ano. Eu nunca fiz o oitavo ano. Você nunca fez? Não. Porque como eu cheguei aqui na pandemia eu saí... O ano aqui da escola começa em agosto. Então, quando eu me form... Não me formei. Quando eu acabei o sétimo ano no Brasil em dezembro eu me mudei pra cá em março de 2020. Aí a minha escola falou Ah, você não precisa fazer tipo, sua matrícula porque você vai gastar muito dinheiro que eu ajudava a escola particular no Brasil. Aí, tá bom. Aí eu cheguei aqui. Pandemia. Não me deixaram me matricular aqui também. Nem pra aula online. E eu comecei as minhas aulas só em agosto desse ano e eles me pularam direto pro ano novo ano. Meu Deus, que delícia. Que lindo. Pra mim foi tipo assim... Ela raspeou a bota. Exato. Pra ela foi lindo. Pra mim já foi horrível. Porque eu cheguei em dezembro. Já tinha terminado o oitavo ano. E a escola falou Não, você não pode ficar assim estudar seis meses. Você vai ter que fazer seis meses do oitavo ano de novo. Nossa. Sem contar. Tipo assim, não contava minhas notas, nada. E eu tinha que ir lá na escola. E aí eu faltei, tipo, acho que umas duas semanas seguidas. Porque eu tava viajando, tava passeando, tinha acabado de me mudar pra cá. Nossa. Chegou uma carta na minha casa falando que minha mãe tinha que ir na corte. Explicava por que que eu tinha faltado duas semanas sem dar isso. Caraca. E aí, isso era um assunto que eu ia puxar aqui. Você não pode ficar na escola, né? Não pode. Tipo assim, foi um absurdo. Minha mãe teve que ir lá na corte. Explicar. Caraca. E você ainda teve que fazer um ano e meio? Caraca. Sim, eu fiz um ano no Brasil e meio aqui. Um ano e meio? Ah, meu Deus. Gente, já vamos continuar o assunto, mas primeiro vi. Vamos falar dos nossos patrocínios aí. Tá esperando acontecer alguma coisa, né? Eu também tô esperando você se inscrever no canal. Corre lá.